As vezes tento entender o porquê de tu achar que talvez eu me mude Pra longe de você, mas logo você, logo você Ainda mais depois de tudo dando certo Eu vou procurar um lugar de paz pra ter você por perto É tão lindo, o que a gente sente é tão lindo Eu me enlaço, eu abraço tudo que eu preciso Tão bom, mas com você fica melhor ainda É que aqui tá tão bom, mas com você fica melhor ainda E deixados nessa cama esquecemos todo o drama A hora passa a gente se ama, tudo fica lindo De manhã a vida me ama, saudade chegando a dona Reventua nossas fotos, me vejo sorrindo É cada encontro é uma página pra nossa grande história E olha a gente aqui planejando nossos cantinhos O que importa é o agora, por isso te peço agora E deixou ser o seu lugar preferido É com você fica melhor ainda É que aqui tá tão bom, mas com você fica melhor ainda E qualquer coisa, liga pra mim Que eu vou correndo te ver Te ver, te ver Diferente do que eu esperava Chega a senhora marcada De repente tava tudo tão na cara E o maluco de tudo É que a gente não planejava planejar o futuro E olha a gente junto História da vida Carrega comigo Lembranças que ficam guardadas Vem com um abraço que sara Como água, mas quer o que me faltava Você chegou, abre os portas E qualquer coisa, liga pra mim, pra mim, pra mim Que eu vou correndo te ver Te ver E qualquer coisa, liga pra mim Que eu vou correndo te ver Te ver Eu vou correndo te ver Te ver, 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 te ver Te ver Te ver